Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá com mais um de nossos vídeos, desta vez falando sobre a atenção, ou a habilidade de manter a atenção. Então preste bastante atenção aí porque eu tenho certeza que essas informações vão fazer uma grande diferença no modo como você vive daqui para frente. A atenção é muito importante, né? Hoje nós estamos passando por uma crise de atenção, as pessoas cada vez mais dispersas, principalmente com a internet, celular, SMS, tudo mais, te chamando, te convocando, todo mundo querendo a sua atenção, né? A publicidade querendo a sua atenção, os amigos querendo a sua atenção, as pessoas exigindo cada vez mais de você no trabalho, nas obrigações sociais e você fica com a mente dispersa. A mente dispersa é um grande problema, isso vai trazer para você cansaço, fadiga, às vezes mal-estar, muitas pessoas chegam até estados de depressão, você sabia disso? É, porque as atenções, as obrigações da vida são tantas que a pessoa já não sabe mais relaxar, não sabe mais ficar bem com ela mesmo. É muita preocupação, muita dor de cabeça, muitas reivindicações ao longo do dia e isso acaba trazendo um prejuízo na sua vida como um todo. Você se torna uma pessoa, vamos dizer assim, que estuda mal, que não consegue se concentrar, começa a ler um livro, não consegue levar adiante, começa a assistir um vídeo como esse, aí a sua atenção já começa a dispersar, já começa a pensar em outra coisa, né? Será que esse não é o seu caso? Então fica aí, fica firme para que você mantenha a sua atenção. Vamos, eu vou passar para você alguns princípios rápidos, você vai anotando, tá? Procura manter o foco que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Primeira coisa que eu quero te passar, resolva seus problemas, né? Parece bem simples falar assim, eu sei, ai Cris, se você tivesse na minha pele, você viria que não é tão fácil assim. Quando eu falo resolva seus problemas, é tomar uma atitude efetiva para de fato dar conta do recado. Então, eu sei que você tem problemas na sua família, eu sei que você tem problemas no seu trabalho, eu sei que você tem um outro problema ali com os seus amigos, sei lá o que você tem que resolver na sua vida, mas é importante que você assuma a postura mental do resolvedor, não mais aquela pessoa que fica reclamando, se lamentando, choramingando pelos cantos, você olhar para as situações e falar, bom, esse aqui é o problema? Tá, o que eu posso fazer em relação a isso, né? Estou com tal problema em casa, estou com tal problema no trabalho, ok, o que eu posso fazer para modificar essa situação, para modificar esse padrão de comportamento que eu estou tendo? Por que ficar encontrando os culpados, ficar se lamentando, ficar de chororô aí reclamando com um amigo ou com uma amiga, dizendo que está difícil, que você já não sabe mais o que fazer, isso e aquilo, isso não resolve o problema. Você tem que observar as situações problemáticas como situações a serem administradas e se tornar o administrador da sua própria vida. Então, eu sei que existem situações complicadas, difíceis, etc., mas eu não estou pedindo porque você, de uma hora para outra, resolva tudo, mas se coloque como um resolvedor, coloque-se como um administrador e uma vez que você faz isso, ok, o problema é esse, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer daqui para frente para que esse problema cada dia que passe seja menor e assim você vai ajudar a sua atenção, porque o problema do problema, é isso mesmo, o problema do problema é que ele tira a sua atenção, ele impede você de viver as coisas boas da vida. Se você é uma pessoa com a cabeça cheia de problemas, você não terá condições nem sequer de recuperar a sua própria força vital, a sua própria energia, porque é como se fosse uma máquina que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano ligado e fica ali ligado, ligado, ligado no problema e não consegue relaxar nunca. Dessa forma, o seu cérebro também não vai conseguir se reabastecer de energia, então isso é muito importante. Segunda coisa, limite o seu tempo frente à televisão, frente à internet, enfim, qualquer forma de entretenimento. O entretenimento em si é uma coisa bacana, né, você sair de vez em quando, pegar um cineminha, dar uma volta, tudo bem, não tem problema nenhum, mas tem pessoas que ficam o dia inteiro bombardeando a sua cabeça com informação, com informação, com informação. Então, tá ligado na internet, por exemplo, o Skype, o Facebook, o MSN, sei lá o que que tem aí por aí, né, o WhatsApp no celular, chamando, ou SMS, tocando. Então, você fica o tempo todo ligado, o tempo todo ligado e depois reclama que tem crise de atenção. Você fala, ah, Cris, é que eu sou uma pessoa hiperativa, eu tenho dificuldade de concentração. Não, não é isso, é que você está super estimulando o seu cérebro e tudo tem um limite, né? Então, você tem que reconhecer os limites do seu corpo, no caso, o limite do seu cérebro. Então, se você fica aí na internet o dia todo, olha, reserve parte do dia para não ficar. Tira aí a internet do cabo, sei lá, do seu computador ou desliga, tem aquele botão do computador, tem, né, o laptop tem um botãozinho que se aperta, ele desaciona a internet, deixa o seu celular desligado estrategicamente, algumas horas por dia. Ninguém vai morrer se você desligar o seu celular, você sabia disso, né? Então, você pega, tem um botãozinho em cima do celular ou do lado, você aperta ele e, plim, ele desliga. Fica aí duas, três, quatro horas sem celular, isso não vai atrapalhar você. Ai, Cris, mas eu trabalho, eu tenho negócios com o celular. Tudo bem, mas será que é 24 horas? Será que você não vai ter pelo menos um tempo para você? E se você estivesse tomando banho, né? E se você estivesse lá no banheiro fazendo suas necessidades fisiológicas, será que ainda assim você teria que ficar atendendo o celular? Então, tudo tem um limite. O problema é que você fica super faturando a capacidade de seu cérebro. Ah, o nosso cérebro tem uma capacidade incrível, tem, mas você precisa cuidar dele bem também. Ele precisa de um tempo para descansar, para parar. Então, desligar a televisão, desligar a internet, desligar o celular, isso vai ajudar você. Limite o tempo que você fica com essas coisas. Isso vai fazer com que você tenha uma cabeça melhor para prender a sua atenção. Terceira coisa, evite os pseudoalimentos. Seu cérebro, ele precisa se nutrir com boa alimentação, né? Agora, se você vive aí de hambúrguer o tempo todo, ou refrigerante o tempo todo, ou aquele salgadinho o tempo todo, como as nossas avós diziam, né? Só come porcaria, só come porcaria. Como é que o seu cérebro vai se nutrir com esse lixo que você está colocando dentro do corpo? Então, você tem que tomar uma atitude e falar, não, vou começar a comer comida de verdade. Se você mora em cidade grande e tal, tem dificuldade aí de se deslocar para um lugar, mas você pode encontrar, você consegue, é só fazer um pouco de esforço. Quem sabe levar a própria comida para o trabalho, mas comida de verdade vai dar energia de verdade para o seu cérebro. Falso alimento vai dar falsa energia para o seu cérebro. Seu cérebro precisa de nutrientes para funcionar bem. Se você está com dificuldade de atenção, pode ser que o seu cérebro está mal nutrido. Então, preste atenção nisso. O quarto ponto, o sono adequado. Olha, eu tenho um gato aqui em casa e eu fico invejando ele do jeito que ele dorme. Quando o gato deita para dormir, ele se estica ao máximo ali, ele fica completamente largado no local onde ele está deitado. Você precisa aprender a dormir. De repente, você já deita com a cabeça, porque você está com dificuldade de atenção, pensando em um monte de coisa, pensando no trabalho, pensando nos problemas, pensando no relacionamento, pensando nos filhos, pensando nisso, pensando naquilo, e deita o corpo, está tenso, todo contraído, a musculatura toda tensa, contraída. Não, pessoal. Você precisa soltar. Se deitou na cama para dormir, solta o corpo. Pensa num gato. Você deita na cama e imagina assim, eu sou um gato agora, vou dormir como se fosse um gato. E solta o corpo, relaxa a musculatura e pensa, considera que a melhor coisa que você pode fazer pelos seus problemas é descansar e amanhã estar com mais energia para resolvê-los. Se você ficar matutando naquilo, pensando naquilo, se incomodando com aquilo, você vai acordar de novo tenso, vai acordar cansado, e aí que não vai ter condições nenhuma mesmo de resolver as coisas. Então, um bom sono. Se você dormir em grandes centros urbanos, tiver problema aí com o som, passa muito carro na frente da sua casa, compra aqueles tapa-ouvidos que nadador utiliza, vai numa loja de artigos esportivos e pergunta lá, onde é que tem um tapa-ouvido para natação? Aí você coloca aquilo no ouvido, vai dormir no silêncio, dormir no escuro, isso vai ajudar você a se recuperar a sua energia. Eu tenho certeza que isso vai te fazer muito bem. Outro ponto importante, mudar o seu vocabulário, porque cada palavra que você pronuncia é uma espécie de hipnose que você está fazendo a seu favor ou contra você mesmo. Aliás, daqui a pouco eu vou falar de hipnose, você vai entender melhor isso. Então, tem gente que fica falando coisas assim, ah, eu sou uma pessoa muito esquecida, ah, eu não consigo guardar o nome, ah, eu não sei fazer conta de cabeça. Será que você fala essas coisas? Ou, ah, eu sou uma pessoa muito agitada, ah, eu estou na correria, Cris Armeida. Está na correria. Então, esse tipo de frase, você está fazendo uma auto-hipnose, você está fazendo uma reprogramação mental, uma reprogramação mental de uma pessoa que não tem atenção, de uma pessoa de atenção fraca. Quando você diz que não guarda o nome, que não faz conta de cabeça, que é muito esquecido, isso e aquilo, você está determinando que você é assim. E ninguém é assim, você está escolhendo ser assim, principalmente porque você está pronunciando essas coisas. A palavra tem um poder fenomenal. E cada vez que você pronuncia uma sentença contra a sua própria potencialidade, você está fazendo com que a sua força, a sua energia, aqui no caso, a sua atenção, seja condizente com aquilo que está falando. Então, na pior das hipóteses, não fala nada, viu? Fica quieto, não pronuncia nada, é melhor você não falar do que ficar falando bobagens contra você mesmo. Ou então, comece a dizer isso, estou melhorando, estou me aperfeiçoando, minha memória está melhorando a cada dia. São coisas de uma reprogramação mental positiva. Eu vou falar daqui a pouquinho da reprogramação mental turbinando sua atenção, que é exatamente isso que eu estou dizendo. E outro ponto importante é você manter o foco, evitar as distrações ao máximo possível. E, para tanto, você precisa treinar o seu cérebro para ser focado. Como é que você vai treinar isso? Exemplo, você pega um livro e diz para você mesmo, olha, nos próximos 5 minutos, nos próximos 10 minutos ou nos próximos 15 minutos, eu vou ficar 100% focado no texto desse livro e não vou pensar em nada. E, para tanto, você tem que desligar o celular, como eu já falei, fechar a internet e ficar no livro. Você treina isso todo dia. Aliás, a leitura, a leitura é uma das grandes formas de você treinar a sua atenção. Você fica ali, né? Então, se tiver pessoas passando ao seu redor, se você estiver em um local público, fica ali, assume o propósito. Não, nesses próximos 15 minutos, eu vou ler esse texto aqui, eu vou ler o capítulo desse livro e, enquanto não terminar o capítulo desse livro, eu não vou fazer outra coisa. aí você determina que será assim e faz, né? Agora, o que acontece com a maioria das pessoas? Por exemplo, está vendo televisão e conversando no Facebook com um amigo no celular ao mesmo tempo. Então, você está desviando a sua atenção. Você está ali e está aqui, está ali e está aqui. Ou está lendo um livro, né? Que seria uma catástrofe fazer isso e, ao mesmo tempo, com a internet ligada e pesquisando alguma coisa, aí dá mais uma lidinha e volta. Você está fazendo o quê? Você está treinando o seu cérebro para ser desatento. Se você está fazendo uma coisa, faça aquilo bem feito e ponto final. Então, se proponha a começar uma coisa e terminá-la. E, enquanto você não terminar, você não vai fazer outra coisa. É claro, estou me referindo a atividades, a tarefas de curta duração, de 15 minutos, meia hora no máximo, né? Então, eu vou fazer isso aqui e, enquanto eu não terminar, eu não vou passar para a próxima tarefa e não vou fazer nada que vá me desviar a atenção. Isso é treino. Então, você tem que assumir o propósito de ser aquela pessoa que vai trabalhar a sua atenção e vai desenvolver uma mente atenta, uma mente focada, uma mente concentrada. Mas, para isso, você tem que fazer o dever de casa. E aí, então, está, como eu havia dito agora há pouco, a reprogramação mental turbinando a sua atenção, que é uma sugestão que eu dou para você. Se você acredita no poder da sua mente e se você acredita no poder da palavra, então, essa é uma reprogramação que pode te ajudar. São frases, são afirmações que eu desenvolvi, que você vai ficar ouvindo uma parte do seu dia. Você pode, por exemplo, baixar esse áudio, colocar ele no seu smartphone, no seu tablet, se você tiver algum aparelho de MP3. Você pode ouvir direto do seu computador também, né? Você pode gravar esse áudio num CD virgem, como você quiser. E uma vez por dia, de manhã ou de noite, você vai escolher, você vai ouvir essa reprogramação. Uma duração média de meia hora. São afirmações que farão com que você melhore o seu poder de concentração. Esse é o poder da auto-hipnose. É uma auto-hipnose. Você vai hipnotizar você mesmo. Não é que o áudio hipnotiza você. Você se predispõe a fechar os seus olhos, a absorver aquelas afirmações que foram desenhadas especificamente para esse problema. E então você vai fazendo com que o seu cérebro esteja agora direcionado no poder da atenção, no poder do foco, em tornar-se uma pessoa mais centrada. Isso, obviamente, vai causar uma repercussão espetacular nos seus estudos, no seu trabalho, na sua produtividade. É claro, né? Uma pessoa mais focada, uma pessoa mais concentrada, uma pessoa mais atenta, ela, obviamente, ela vai tirar melhor proveito de todas as situações. Seja uma prova, uma negociação, qualquer coisa, enfim, que você vai fazer na sua vida, se você for mais concentrado, mentalmente falando, você terá melhores resultados. Então, essa é a sugestão. Eu vou deixar o link dessa reprogramação abaixo desse vídeo. Se você tiver interesse, está aí o meu convite para que você também baixe esse áudio e faça uso desse material. Tá bom, gente? Então, esse é o recado de hoje. Turbine sua atenção, mantenha-se focado e você viverá bem melhor. No mais, eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço e que você tenha uma vida focada, concentrada e que ela seja não menos do que espetacular. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto